Olá, amantes criativas! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero voltar aqui um pouquinho para o Obsidian. Um pedido que vocês vêm me fazendo nos comentários e até lá pelo Instagram é para eu mostrar como criar templates no Obsidian. Então tá, deixa eu voltar aqui. Quando eu abro o meu Obsidian, ele já está aqui aberto para vocês, ele geralmente abre nessa página aqui, que é a minha anotação diária. E essa página, ela é aberta com esse template aqui, onde ele sempre põe a data do dia que eu estou abrindo isso aqui, né? Então cada dia que eu abro ele vem para esse dia específico. Aí ele tem essa hashtag Daily Note, que é uma forma que eu tenho de organizar as minhas notas diárias, tá? Você pode ter hashtag aí para organizar outras coisas. E tem essa parte aqui, Homework of Life, que é onde eu faço uma pequena reflexão sobre o dia, conto o que aconteceu com o meu dia e coisa do tipo. Eu já tive, há algum tempo atrás, nessa página, uma checklist do que eu devia fazer, né? No final do dia, checar as minhas tarefas, ver quais são os hábitos que eu cumpri. Essas coisinhas, assim, para eu finalizar meu dia e planejar o próximo. Mas aí eu adaptei isso lá para o meu sistema de produtividade gamificada e aí ele saiu daqui e aqui ficam só as anotações mesmo, tá? E aí eu estou abrindo nessa página aqui já para mostrar para vocês um uso muito bom dos templates, que é isso. Uma coisa que você vai usar com muita frequência, você vai ter esse template já pronto para mostrar para você como é que funciona, tá? E aí, vou mostrar para vocês como é que vocês criam esses templates. E vocês podem ter templates para qualquer coisa. Então, ó, primeira coisa. Eu estou aqui no meu tablet, mas é a mesma dinâmica para o computador, tá? A única diferença é que aqui as minhas abas, elas são meio que... Elas ficam meio que escondidinhas aqui do lado e eu tenho que apertar no menu para elas aparecerem. Mas é a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, vindo aqui nessa minha aba na parte de arquivos, eu tenho todos os meus arquivos, as minhas pastas e tudo. A primeira coisa que vocês vão fazer é criar uma pasta para templates. Vocês podem chamar ela de templates, que nem eu chamei aqui, ó, a minha é essa daqui, ó, que está fechadinha agora. Vocês podem criar uma pasta para isso ou vocês podem... Ali, vocês vão criar uma pasta para isso, podem chamar ela de template ou podem chamar ela de outra coisa. Eu chamo de templates para ficar bem mais fácil do meu cérebro na hora que ele for planejar as coisas e fazer tudo certinho. E aí, dentro dessa minha página de templates, você vai ver que eu já tenho alguns templates. Eu tenho Daily Note, que é o que eu mostrei para vocês, o EDC, que é Everyday Carry. Então, é basicamente o que é que tem, a minha mochila todo dia. É só uma checklist caso eu precise, sei lá, mudar de bolsa e eu queira botar tudo de volta para uma bolsa diferente. Então, eu não me perco aí a minha rotina da noite, tenho a minha rotina matinal, tenho algumas checklists também. Se eu quiser acessar essa checklist específica, aí eu posso só ativar o template e está tudo certo. Então, vamos lá. Primeiro, eu criei essa pasta de vocês. Ela provavelmente vai estar vazia, porque vocês estão criando agora. E aí, com essa pasta criada, vocês vão vir aqui, ó, em Settings, que é essa engrenagenzinha aqui que tem no meu. No de vocês pode ser outro símbolo, mas geralmente é esse último símbolozinho aqui da barra. Cliquem nele e aí vocês sabem as configurações do seu Obsidian. Onde é que vocês vão agora? Vem aqui, ó, em Core Plugins, né? Você viu lá o meu primeiro vídeo mostrando o Obsidian? Esse Core Plugins aqui é onde você tem os plugins padrão do Obsidian, que já vem com o aplicativo. E aí, você vai descer até você achar o plugin Templates. Veja aqui que ele está habilitado, o seu tem que estar habilitado também. Se não tiver, aperta aí para ele ficar habilitado. E aí, você tem outra engrenagenzinha do lado do símbolo aqui de habilitado. Clica nessa engrenagem e aqui, ó, Template Folder Location. Onde é a pasta de Templates que você quer que fique no seu Obsidian. A minha aqui, ó, foi a Templates e eu botei a Templates aqui. Isso é importante por quê? Porque tem um comandozinho que a gente vai usar lá no nosso... Na nossa página de Obsidian que a gente quiser colocar esse template. E aí, esse comando, ele só vai pegar os arquivos de dentro dessa pasta Template, tá? Porque aí ele não fica confuso com um monte de arquivo que você tem em toda a sua base. Ele vai só para os Templates. Você quer acessar um Template, está nos Templates, tá? Então, isso é importante. E toda vez que você criar um Template, vai ter que ir para aquela pasta de Templates, tá? E aí, você tem esses dois formatos aqui, ó. Formato de data e formato de tempo. Os meus estão vazios? Entre aspas, né? Ele está usando o padrão aqui que já vem com o Obsidian. Mas você pode trocar. Se você clicar nesses links que tem aqui, ele vai mostrar qual é a referência. Como você pode definir qual é o formato de data? Você pode ver que o meu aqui está ano. São esses três Y aqui. Eles vão botar o ano. Esses dois M é o mês. E esses dois D é o dia. Então, na hora que ele for fazer referência ao meu Template em relação à data, né? Se eu colocar algo de data, eu vou mostrar para vocês já já. Ele vai pegar nessa ordem. Por que eu coloquei nessa ordem? Porque aí sempre vai ficar em ordem crescente ou decrescente, se eu escolher decrescente. Mas sempre vai ficar em ordem de data. Porque, ó, o ano vai sempre aumentando conforme a gente vai passando o tempo, né? Os meses também, eles vão aumentando. E os dias também vão aumentando. Então, eu vou indo aqui do maior para o menor e sempre vai ficar sempre na ordem certinha. Seja crescente ou decrescente. Quando eu for filtrar lá minhas notações. Então, para mim, isso é ótimo. Isso, em particular, para as notas diárias, tá? Porque elas têm justamente essa denominação. Ela é guardada com ano, mês e dia. Então, funciona bem para mim. E o formato de hora aqui, ó. Tem a hora e tem os minutos. Também deixei padrão. Vocês podem checar aqui a referência, quais são os formatos que existem e mudar aí conforme o que vocês quiserem. Com isso aqui ajustado, né? Essa pasta aqui, principalmente. Você já vai ter os seus templates prontos. Então, ó. Deixa eu ver aqui. Vocês estão aqui, ó. Na minha página de hoje. O dia que eu estou gravando esse vídeo. Mas vamos no template que gera essa página. É esse daqui, ó. O Daily Note. Veja que eu usei aquele código que eu mostrei para vocês, ó. Date, dois pontos. E aí, eu boto o formatação de data que eu quero no título, tá? E aí, essa formatação de data, eu tenho aqui, ó. 4, M, 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 M. Porque eu quero que o mês seja colocado por extenso. Então, março, abril, maio, ele vai ser colocado por extenso. DD é para colocar o dia com dois dígitos. Então, se for o dia 1, vai ser 01. Se for o dia 7, 07. Se for o dia 20, 20. Por aí vai. E o ano, né? O ano completo. Então, ele não vai só abreviar para os dois últimos dígitos. Ele vai botar os quatro dígitos, 2020, 2021, 2022, por aí vai. E esse DDD minúsculo aqui, ele vai colocar o dia da semana com três letras. Então, domingo, é como eu uso em inglês, né? Vai ser S, U, N, de Sunday. E por aí vai. E aí, ó. A minha hashtag, ele vai copiar. E o meu homework for life com esse pontinho aqui, que é onde eu vou começar a escrever os meus, a minha reflexão daquele dia. E aí, ó. Se eu vim aqui, esse template do diário, depois eu posso fazer especificamente, né? Como é que você usa o diário, como é que você automatiza isso, para ele sempre ser guardado no cantinho certo e coisa do tipo. Esse é o template do diário. Mas, de repente, se eu quiser incluir no meu template aqui do diário, eu quiser incluir uma checklist que eu gosto muito, que é, também está lá no meu template, que eu chamo de should I say yes, né? Eu deveria dizer sim. É uma checklist que eu uso para decidir se eu deveria dizer sim para um projeto ou não, né? Se vale a pena eu tomar aquele projeto novo, dentre todas as coisas que eu já faço. Então, ó. Eu venho aqui, barra invertida. Lembra que o comando para acessar qualquer coisa no Obsidian, assim como no Notion, né? Que vocês já viram. É essa barra invertida. Aí ele já abre o menu com comandos, né? E aí eu posso vir e digitar, ó, template, barra invertida template, eu boto inserir template. E agora eu saí sem querer, ele não vai colocar, mas vamos lá de novo. Barra invertida. Comecei a escrever template, ele já me mostrou as opções. Eu vou clicar aqui, ó, em inserir template. Cliquei, ele me dá a lista, ó, dos meus templates que já estão lá na minha pasta. Eu disse que eu ia colocar qual? Esse aqui, ó. Should I say yes. Eu vou colocar ele. Cliquei, ó. E ele já botou tudo que está lá dentro dele, né? O título. Should I say yes to? E aí eu ponho aqui, por exemplo, Ah, é um projeto master. Sei lá. Tenho esse projeto aí que eu deveria decidir se eu digo sim ou não para fazer esse projeto. E aqui eu tenho a checklist para eu avaliar. Ah, esse projeto me empolga? Esse projeto eu faria mesmo se não tivesse dinheiro envolvido? Eu tenho todos os meus critérios aqui. Então, eu posso, de qualquer página que eu quiser, inserir um template também, tá? Não precisa ser só que nem a nota diária que ele automaticamente gera para mim, porque eu já configurei isso. Então, é assim que você usa templates. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês usem. Se gostaram, deixem o curtir. Comentem aí embaixo. Compartilhem com os amigos, porque me ajuda muito. Sério, me ajuda muito a continuar fazendo conteúdo para vocês. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. E até lá, mantenha-se criativo. 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 E até lá, mantenha-se criativo.